Olá pessoal, aqui é o André da IS2 e hoje eu vou mostrar para vocês o controle de limite de crédito do software IS2 Store na versão WD. Vamos lá então. Bom, então aqui no cadastro de clientes, a gente tem aqui, vou clicar em alterar aqui, a gente tem aqui nos dados financeiros, a gente tem aqui a renda, o limite de crédito e o valor utilizado. Então você coloca a renda, coloca o limite com base na renda e o limite utilizado é calculado automaticamente quando gera o conto de receber, que fica títulos a pagar ali daquele cliente. Bom, então, mas tem uns detalhes que a gente vai ver agora aqui. Aqui é importante entender isso aqui, ó, formas de pagamento, tá? As formas de pagamento, nem todas as formas de pagamento serão consideradas no limite de crédito utilizado, tá? Por quê? Porque tem uns que o recebimento é certo, né? No caso, as vendas no cartão. Então, como é que a gente sabe aqui? Vou ir para o primeiro. Dinheiro, pagamento em dinheiro, aqui no campo TEF, cheque eletrônico, ele é normal. Então, quando for normal aqui, sempre vai considerar no limite de crédito utilizado. Se a gente entrar aqui, ó, cheque pré-datado, aí no cartão de crédito vai ser sempre, ou débito, né? Vai ser sempre TEF, cheque eletrônico, né? Todas as formas de pagamento que são recebimento automático, né? Não é, não depende do cliente pagar, né? São cheque eletrônico aqui, tá? No caso, boleto, eu não sei se tem boleto aqui, deixa eu ver, tem Pix. Pix tá normal, tá, gente? Mas o que que acontece? O Pix, ele, eu tenho outro vídeo mostrando ali a questão do, que o Pix sempre é à vista ali, né? Então, tu faz uma condição de pagamento à vista com Pix, aí ele já faz a baixa na hora. Então, não vai ficar, não vai ficar pendente aquele valor ali, né? Então, só isso, tá? Mas eu não tenho boleto aqui, tá? Mas boleto também seria normal, né? Porque o cliente tem que pagar aquele boleto, né? Então, é importante saber disso, tá? Então, a gente tem esse cliente aqui. Aí, aqui na parte de pedidos, vou mostrar aqui, vou entrar nesse pedido aqui. A gente tem... Vou cancelar aqui o quanto você recebeu. A gente tem essa venda aqui, no valor de 870, aqui, tá? E ela tá pra cartão de crédito, tá? Então, se eu clicar em gera crê, ele nem me perguntou sobre o limite, né? E eu vou dar um não aqui, um sim aqui. E ele gerou o quanto você receber e não alterou em nada no limite utilizado. Assim a gente entrar aqui, tá? Continua os 12,59, tá? Agora, se eu faço isso aqui, vou cancelar o quanto você receber. Vou mudar aqui pra dinheiro, tá? Salvar. Vou gerar o quanto você receber. Ó, agora ele perguntou, limite excedido. Você deseja gerar título mesmo assim? Vou dar um sim, tá? Não vou acrescentar juros. Vou dar um sim aqui. E se a gente entrar lá no cadastro do cliente? Vamos nos dados financeiros. Agora sim, o limite foi atualizado, né? Foi o 882 aqui, ultrapassando ali o 600. Foi por isso que deu aquela mensagem. Então, sempre que for uma forma de pagamento, uma forma de pagamento, onde o campo TEF, cheque eletrônico, for normal, vai considerar no limite utilizado. Nas outras opções aqui, não considero daí, no limite utilizado, quando eu gero o quanto você receber. Então, sempre que vai gerar o quanto você receber, ou cancelar o quanto você receber, ele vai atualizar ali, né? Vai buscar todos os títulos no quanto você receber que são dessa forma normal, e tão pendente ainda, e vai considerar isso como limite utilizado. Certo, gente? Obrigado, valeu, até a próxima.